O Sorriso teve o Boris lá e teve o Prateado. Por que você nunca assumiu o Sorriso? Não, cara. No Sorriso, sim. Não houve o convite. Eu também não tinha em mente que isso poderia acontecer. Entendi. Eu trabalho sempre fazendo o meu profissional, mas não desejando. Eu acho que é diferente você almejar e desejar. Eu não desejo nada. Mas almejar, sim, lógico. Eu queria ser um diretor de alguma banda. Só que não era uma coisa que se passava pela minha cabeça. Não era uma coisa que me preocupava, não. Eu acho que assim, se é para acontecer, uma hora vai acontecer. No tempo certo. E justamente nessa época onde teve a saída, que o último diretor da Prateada, foi a época do nascimento da minha filha. Eu falei, cara, minha cabeça está aqui. Com a minha filha, com a minha preocupação. Pai, primeiro filho e tal. E, cara, eu acho que se houvesse o convite naquela época, eu acho que eu não ia aceitar. Então tudo caminhou para você ir para o Jussinho mesmo. É. O caminho foi certinho para você ir para o Jussinho. Como você falou, não teve problema com os meninos. O respeito foi... É, lá não tem o que falar, né? Lá os meninos são gente boa para caramba também. Jussinho também é uma pessoa do bem. Foi o Jussinho que te fez o convite? Foi. Foi sim. E foi, na verdade, num papo. Assim, papo qualquer. Não foi, ah, vamos fazer uma reunião aí, vamos marcar. Mas não. Foi um papo qualquer no dia que a gente estava gravando. E aí acabou tocando no assunto, né? E tal. E, cara, por isso que foi realmente leve, foi de boa. Sem aquele compromisso de trabalho, sabe? Entendi, entendi.